Olha aí gente, a amarela já começou a encher, a água já está batendo aqui na frente da igrejinha de Carneiro Tem bastante pessoas que ficam aqui no entorno, na frente da igreja, para tirar foto, para levar uma lembrança aqui desse lugar tão bonito Olha aí Praia dos Carneiros Aqui é a capela de São Benedito no século XVIII, ok? Finalzinho do século XVII e início do século XVIII Olha aí Vale a pena conferir esse cartão postal Ok? Deixa eu dar um 90 graus aqui para vocês Ver todo esse cenário maravilhoso Ok?